A aposentada Eunice Gripo nunca gostou de praticar exercícios físicos Mudou de opinião depois de um alerta médico E acabou se surpreendendo com a proposta da academia feminina Eu vi 30 minutos, 3 dias de semana só para mulheres Então achei que seria uma coisa interessante E vim e gostei demais Sônia também se rendeu à academia Não quer mais saber de ficar parada É tudo diferente, porque a gente fica mais à vontade, mais tranquila Se o corpo tiver feio, você não tem vergonha Assim dos mocinhos da academia Segundo a Associação Brasileira de Academias O Brasil ocupa o quarto lugar no mercado mundial do gênero O que reflete um faturamento de 1 bilhão e meio de reais por ano Mas em busca de mais sucesso Essas academias investem agora num modelo que já é sucesso no mundo todo Oferece um programa voltado exclusivamente para o corpo feminino Cada aluna que chega aqui, ela chega com um objetivo diferente E com uma idade própria Então a gente vai determinar em cima da idade e do objetivo dela a intensidade de treinamento Em vez de malhação pesada, as academias femininas trabalham com o chamado circuito Uma série alternada de exercícios aeróbicos e musculares em apenas 30 minutos A gente trabalha o condicionamento e a parte de tonificar o corpo A gente consegue trabalhar com uma mulher sedentária Conseguir trabalhar no circuito todas essas capacidades sem fadigar Sem ir além do limite da pessoa Para a Laura, as novas academias eram um estímulo que faltava para ela mudar de vida E se preocupar mais com a saúde A gente que tem família, tem filho, tem trabalho 30 minutos, 3 vezes na semana É muito mais fácil de você conseguir conciliar as coisas de casa e do trabalho e a ginástica Can you feel it? Can you feel it?